Olá, seja bem-vindo ao canal da Oficina do Rádio Antigo. Se você gostou deste vídeo, dê o seu joinha, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Estamos também no Facebook e Twitter, Oficina do Rádio Antigo, e no Instagram, arroba Oficina do Rádio Antigo. Lembrando que nas pesquisas, sempre use dois Fs. Nosso atendimento é exclusivo por e-mail e WhatsApp, que você confere no final dos nossos vídeos. Oficina do Rádio Antigo, o prazer em ouvir novamente o som do passado. Amém. 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 É muito bom que a gente possa chamar a atenção da população brasileira. Olha agora, 7 horas e 33 minutos, 7 horas, já pingou, né? Já pingou, 7 horas e 34 agora, 7 horas e 34. E os caranguejeiros atacaram também aqui em São Carlos, viu? Durante aí. Legenda Adriana Zanotto